Do nada se afastou e nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá com ela atrás E eu quero mais que você se forra A vibe é outra Virei porra louca Até nunca mais Tô dando risada bem da tua cara Cantando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais A granta vai Quer mais, quer mais, quer mais A granta vai 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 Obrigado.